É Senhor, é bem assim, às vezes em mil à noite perdemos o sol, mas não entendemos que é o Teu Espírito Santo nos chamando pra orar. Mais uma vez perdi o sono, e então me levantei, e andando pela casa, coração queimava igual brava. Com vontade de chorar, minha alma angustiada, feito feracuada, sem vontade de sorrir. Uma voz ouvi, e então entendi, que o Espírito Santo me diz assim. Ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti, a presença de Deus me envolvendo, e o céu inteiro gritando dentro de mim. É tempo de buscar adeus, e dizer não há pau. É tempo de se humilhar, e viver o sobrenatural. É tempo de tocar o céu, meu irmão na oração. É tempo de influenciar, esta nova geração. Se hoje ouvis essa voz, meu irmão não há o que temer. Deus tem pressa em te usar, Deus está contando com você. Deus vai te usar, te exaltar, meu irmão vou te falar. É tempo de influenciar, Deus vai te usar, te exaltar. Teu irmão vou te falar, Deus tem pressa em te usar. Teu irmão vou te usar, Deus tem pressa em te usar. E então entendi que o Espírito Santo me dizia assim. Ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais. Ajoelhei e olhei, naquele momento eu senti. A presença de Deus me envolvendo, e o céu inteiro gritando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus e dizer não há pau. É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. É tempo de tocar o céu, meu irmão na oração. É tempo de influenciar, esta nova geração. Se hoje ouvis essa voz, meu irmão não há o que temer. Deus tem pressa em te usar. Deus tem pressa em te usar.